Fala, galera! Aqui é o Abbott e no vídeo de hoje eu estou trazendo, pela primeira vez no canal, Meniter, o jogo que eu tomo a vida de um tubarão cabeça chata e saio devorando tudo, cara. Outros peixes humanos devoram tudo e vou passando por fases madeironas. Deixa o like, se inscreve no canal e bora lá, mano, bora jogar com esse super tubarão gigantesco. Ó, já está aparecendo um monte de peixe para devorar e vamos lá, lembrando que eu estou jogando pela primeira vez. Bora lá, atacar, deixa eu ver. Olha isso, cara, tem os peixes igualzinho lá do Feed and Grow Fish. Clicou, pegou uma garupa e eliminou a tartaruga. Elimina a tartaruga. Caraca, velho, mano, os ataques dele parecem tiro, parecem bomba, mano. Ataca, caraca, quebrei o casco da tartaruga. Já vem no dourado, pega e elimina. Mano, esse dourado aqui eu estou cansado de eliminar no Feed and Grow Fish, ó. Pegou o dourado e eliminou. Você pode usar a rabada para derrubar e atordoar os alvos. Vamos dar uma rabada na tartaruga. Foi, acertei. Um, dois, três e quatro. E elimina a tartaruga. Nade até a superfície na velocidade normal para entrar no modo cortante. Enquanto está em modo cortante, é possível roçar a superfície da água para perseguir a presa. Beleza, mano. Olha isso. Pensa que um tubarão assustador, cara. E aqui, pegou, elimina. Que isso, mano, parece um tubarão? Cavala verdadeira já pega e elimina. Caraca, velho, os ataques desse tubarão é muito diferente do Feed and Grow Fish. Não se esqueça, galera, deixa o like e se inscreva no canal. O que eu preciso fazer? Quebrar a grade. O que é isso, mano? Quebrar a grade. Já dei de cara... O que é isso? Uma foca. Pega a foca. Level 7, eliminada. A foca não teve nem chance contra o tubarão cabeça chata, hein? Ah, não, mano. Olha isso, velho. Mano, que lindo, cara. O jogo é muito parecido com o Feed and Grow Fish. Gráfico muito parecido, até melhor. Caramba, velho. Que legal. Legal, bem louco. E lembrando que eu estou ferido, hein? Olha isso, estou com uma flecha bem no meu peito. Seguinte, nade até a superfície na velocidade normal para entrar em modo cortante. Vamos até a superfície na velocidade normal. Olha que legal, cara. Olha o gráfico desse jogo. Saltar. Nossa. Olha isso, mano. Ó, tem o barquinho ali. Cuidado com o barco. Três pulos, agora eu afundo. Deixa eu achar um peixão para usar as habilidades. Dourado. Segurou e deu. Caramba. Olha na foca. Vamos dar na foca. Segurou e deu uma rabada. Segurou. E errei a rabada. Cadê? Falta mais uma. Na tartaruga. Chegou na tartaruga. Segurou e deu uma rabada. Concluído. Aprendi a nadar. Terror da Bahia. Mate os banhistas. Ah, não, cara. Vai começar o jogo. E o meu primeiro objetivo é eliminar os banhistas. Mano, eu não acredito nisso. Seguinte. Se apertar R, eu ligo o sonar e tenho uma visão mais privilegiada. Eu posso vir na foca e dar uma rabada na foca, mano. Mas eu prefiro só morder ela porque a rabada joga longe e acaba que não elimina. Mano, que dó dos banhistas, hein? Aterrorize a praia. Devore humanos e destrua barcos. Nossa, cara. Pegou. Cadê? Pegou, pegou, pegou. Mano, pega, segurou e deu. Que dó dos tiozinhos, cara. Olha isso. Olha o bem gordinho. Pegou e eliminou. Afundou. Dá uma rabada. E aí, tiazinha? Mano do céu. Esse é o jogo do tubarão que devora humanos, mano. Caraca, eu tenho que devorar dez? Nossa. E aí, cara? Olha, eu saí da água, mano. Olha isso, cara. Eu consigo voltar? Volta logo, mano. Quer morrer, rapaz. Outro barco, mano. Segurou e eliminou. Mano, no toque de todo. Que jogo maneirão. Tarefa concluída. Mano, agora os caras querem me eliminar. Agora ferrou. Olha isso. Vocês vão tirar de mim? Nossa, lascou. Ih, rapaz. Ih, vou morrer, mano. Nossa, se eu vou morrer. O cara. Ele me eliminar, elimina, 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 elimina. Nossa, cara. Os caras são muito bons. Jesus, eu vou morrer. Nossa, se tá escuro. Pega, 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 caçador. Se cair, morre, mano. Rapaz. Eliminado. Agora, se eu subir no barco, eu consigo. Vem, amigo. Caramba, mano. Ah, cara. Faltou um. Como assim, velho? Vamos, cara. Caraca, pensa num caçador difícil. E aí, amigão? Nossa, mas tá lotado de barco. Pegou, pegou. Agora vai. Agora é rabada, é tudo. Pega, 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 pega. Não posso cair, não posso cair, não posso cair. Elimina, elimina, elimina. Cadê? Ih, eu não acredito que eu morri, mano. Ah, não. Fui eliminado. Escalipete capturou você. Sorte que faz parte do jogo, hein, mano. Ih, rapaz. Agora, olha o meu tamanho perto do cara que já é gigante. Ô, louco, cara. Me eliminou. Eu estou grávido. Eu estava grávido. Quer ver? Quer ver que esse sobrãozinho vai... Que dó, que dó, cara. Ó, vai soltar. Cortou o braço do cara, mano. Cortou o braço do cara, mano. Galera, olha isso, cara. Tubarãozinho arrancou. Agora eu sou tubarãozinho. E eu preciso comer a mão do cara, mano. A minha mamãe morreu. Era eu. Morri. Eu era a mãe desse bichinho aqui. E agora eu peguei a vida. Do filhotinho que acabou de devorar a mão do cara, né. Então não é qualquer filhotinho, não, mano. Segurou. Pegou. E deu uma rabada. E eliminou. Bagri. Ó, os bagri são grandes, cara. Eu sou maior, né. Pegou. Eliminou. Caraca, velho. Galera, deixa o like e se inscreva no canal. Vamos atrás desse marca que está mostrando, né. Que isso, mano. Que loucura. Que negócio esquisito. Olha isso, velho. Olha, mano. Que isso, mano. Eu estou no ninho do tubarão, na casa do tubarão. Não estou entendendo é nada. Vou sair daqui, cara. Que lugar bizarro, mano. Beleza, ó. Vamos fazer aquela missão de matar 10 bagres. Vamos eliminar os bagres, né. Está escassos os bagres, mas a gente elimina. Beleza, 10 bagres. Bora lá. Que isso, mano. Ai, eu tinha que fazer um negócio para escapar. Nossa. Eu não acredito que ia ter. Eu não sabia disso, mano. Mano, apareceu um super jacaré e me eliminou. Estou ficando nervoso. Do nada, apareceu um jacaré e me eliminou. Mano, beleza. Vamos com tudo. Eu quero eliminar bagres. Porque os bagres era aquela missão lá que eu precisava eliminar 10 bagres. Apareceu um super jacaré e me eliminou. Segurou. Um, dois, três. Cinco. Segurou. Que isso, mano. Que susto, cara. Achei que era um jacaré. Se aparecer de novo aquele jacaré, eu estou lascado. Boa, sete. Olha lá o jacaré ali. Você está, é louco, mano. Não elimino nunca. Se eu chegar no level 8, talvez elimine ele. Mas eu sou level 1. Batalha épica em tubarão contra jacaré. Essa é boa, cara. Falta só mais um. Bagre. Segurou. Eliminado. Boa demais. Level 2, hein. Caraca. E aí, amigão. Chegou no level 2, amigão. E agora? Qual que é a próxima missão? É isso, será? Que magro bizarro é esse? Era isso? Vento no literal. Tem uma rolha aqui que se eu abrir, acabo com o oceano. Nossa, level 5 lascou. Vou morrer. Esse é pesado, hein. Ih, rapaz. Elimina. Eu acho que eu consigo, mano. Ó, level 3. Caraca, mano. Olha, eu estou devorando. Caraca, que legal. Ver mais missões. Cara, tem a missão de eliminar o jacaré, mas eu preciso upar mais um pouquinho, pelo menos. Mano, vamos tentar eliminar o crocodilo? Sei lá, level 4. Talvez eu consiga. Ó o jacaré aqui, meu Deus. Vamos pegar. Cara, eu acho que eu vou morrer. Vamos tentar. Tentando eliminar. É só não deixar ele me morder. Acho que vai dar, mano. Ai, levei. É só não deixar ele me acertar. Cara, acho que vai dar. Acho que vai dar. Acho que vai dar. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Consegui. Nossa, mano. Eu não acredito. Ih, nossa. Eu não acredito, mano. Vou eliminar o jacaré. Vou eliminar o jacaré. Vou eliminar o jacaré. Ih, ele vai me matar, mano. Nossa, só um pouquinho, cara. Ah, mano. Por muito pouco. Galera, tá ali o jacarézão. Mano, vamos tentar. Eu quase eliminei ele de primeira. Agora eu vou. Ah, eu peguei uma tartaruga, velho. Ô, mano. Vai me eliminar. Vai, 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 vai. Tem que fugir. Vou morrer. Fugiu, fugiu, fugiu. Será que se eu eliminar um peixão aqui eu recupero? Cara, acho que sim. É... Vou eliminar uns peixes aqui e depois eu volto pra eliminar ele. Isso eu recuperar a minha vida. O jacarézão levou 15 ali, velho. E agora, cadê o outro? Ih, rapaz. Pegou. Mano, vai dar. Nossa, fugiu. Fugiu pra não morrer. Cagão, sem exceção. Que isso. Nossa, tem o jacaré ali. Vai eliminar, vai eliminar, vai eliminar, vai eliminar. Boa, 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 boa. Eliminado, graças a Deus, mano. Caraca, come tudo a carne. Ih, rapaz. Não valeu? Mano, não valeu? Como assim, cara? Isso não dá pra entender uma coisa dessa. Eu eliminei o crocodilo? Pô, cara. Eu eliminei o crocodilo, mano. Por quê? Será que eu preciso estar no level 4 pra conseguir? Eu acho que é isso, então. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Vacilei, velho. Eu preciso upar. Preciso chegar no level 4 e daí eliminar o jacarézão. 20 minutos depois. Boa, mano. Agora sim. Level 4. Bora direto eliminar o jacarézão. Mano, espero que não seja o level 15, cara. Level 15 é muito difícil. E aí, amigão? Você está... Ó, tá todo ferido, hein? Você está pronto para eliminar o jacarézão? Se for o de level 15, lascou de verdade, mano. E aí, eu de level 15. Pô, cara. Que sacanagem, mano. E agora? Foi. Ó, ele vai me eliminar com um ataque. Um ataque eliminado. Deixa eu ver o que eu consigo fazer de upgrades aqui, mano. Corpo. Olha isso. Corpo de tigre. Nossa, mas eu preciso de 8 mil. Coloquei, mano. E tá, rapaz. Olha isso. Agora eu tenho o corpo de tigre. Agora sim. Mano, vamos pela última vez? Atrás do jacarézão? Última vez. Torça para ser o level 8. Porque no level 15 é difícil, cara. Vou morrer de novo. É o level 15. Vamos lá, galera. Última tentativa. Só para dar risada. Ele é muito forte. Olha isso. Cara, não tem nem como, mano. Galera, seguinte. Consegui eliminar o jacarézão level 8. Só que eu ainda não tava no level 4. Então não contou a missão. Então vou ter que roubar mais para conseguir eliminar o jacaré level 15. Tô lascado. É o seguinte. Se você gostou desse vídeo, curtiu o jogo que você toma a vida de um tubarão e sai devorando tudo, peixes, urbanos, outros animais como o jacaré, deixa o like, se inscreve no canal e comente a nossa palavra secreta. Se você assistiu o vídeo até o final, comente aqui em vários comentários. Tubarão versus jacaré. Tubarão versus jacaré. Muito obrigado para assistirem. Aquele abraço. Valeu e... Tchau!